A derrota do Linhares para o Vitória no último sábado fez com que o Linhares perdesse uma grande oportunidade de se classificar por antecipação para as semifinais do Capixabão. Mas o Linhares só depende de si mesmo para se classificar e é muito difícil que não se classifique. O Linhares hoje tem efetivamente 27 pontos, já que dois de seus próprios adversários, Jaguaré Conilon e Aracruz, já estão fora da competição e ele ganha automaticamente esses seis pontos. Se não perder para o Real Noroeste, vai ser a sua próxima partida lá em Águia Branca, o Linhares praticamente vai garantir a classificação. Porque a Desportivo, que ainda tem chances matemáticas, está com 17 pontos, ainda está um pouco distante do Linhares Futebol Clube, que hoje é o terceiro colocado com um ponto a menos que o Castelo, que tem 22. O líder continua sendo a equipe do Estrela. E agora o Castelo deu aquela encostadinha no Estrela. As quatro vagas devem ficar entre o Estrela, o São Mateus, o Castelo e o Linhares. Dificilmente vai sair fora disso. Vai ser um grande desastre se o Linhares não se classificar para as semifinais. E para tanto, o técnico Roberto Calmon Félix deve corrigir o máximo possível o posicionamento de seus jogadores e voltar o Ilker para a ala direita com o Ratinho no meio, revezando com o Bruninho no apoio ou até fazendo a cobertura do Bruninho quando for necessário. O resto é pura invenção. Estou otimista quanto à classificação do Linhares, que depende cada vez mais do apoio de seu torcedor, mesmo jogando fora de casa, mesmo jogando em Rio Bananal.